Vem a rei, de pé direito, toça pra dentro da grande área, o toque de cabeça! Gol! Do Santa Fé! 50 minutos final de jogo, mas dá tempo, vamos lá, 200. Olha essa bola pra equipe da Universidade de Chile, Fernandes invadiu a grande área, vem o chute! Gol! Do Universidade de Chile! Fernandes! Camisa 7 pra deixar tudo igual! É pra colocar mais fogo ainda na partida! E aí a vibração da equipe chilena, mais uma vez, essa bola enfiada pra Fernandes, colocou na frente, pra cima da marcação! E aí ela manda pro fundo da rede, ganhando o da Velasquez! Essa bola vai morrer no fundo da rede! Tudo igual no Té, Tchujú! Tudo igual e ganha um novo roteiro no finalzinho de jogo! O futebol é maravilhoso por isso! E a gente viu agora a Fernandes, que foi muito feliz, no contra-golpe, no contra-golpe!